Olá, meu nome é Júlio César de Carvalho Mirana e atualmente sou coordenador do curso de Engenharia Química do Campus Universitário do País é Grande, da UFMT. Hoje estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o nosso curso. O nosso curso foi criado em 2014, sendo um dos cursos mais recentemente criados na UFMT. Atualmente dispomos de 63 vagas anuais com entrada única. Como bem sabemos, o papel do engenheiro é criar e, portanto, o engenheiro químico é responsável principalmente por criar soluções no campo da indústria de transformação. Dessa forma, o engenheiro químico projeta, constrói e opera plantas industriais, cabendo ao profissional, desenvolvimento e supervisão de produtos nos mais diversos ramos industriais, como, por exemplo, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, petroquímica, biotecnologia, cosmética, papel e celulose, entre outros. O curso possui uma forte base matemática, química e física dada nos dois anos iniciais, seguida da parte específica do curso, com os fenômenos de transporte, as operações unitárias, a cinética química e o cálculo de reatores e a modelagem, simulação e controle de processos. Conhecimentos que darão ao estudante um bom ponto de partida no mercado de trabalho. É bom lembrar também que é sempre dada a oportunidade ao estudante a participar de projetos de extensão e projetos de pesquisa. E a atuação no mercado de trabalho também é incentivada através do estágio supervisionado. Se você se interessou pelo curso, você pode entrar em contato com a coordenação através do e-mail cord.equ.faeng.ufmt.gmail.com Bom, espero vocês aqui. Até mais. Tchau, tchau.